Essa aqui é da minha época, ó Atitude, disposição, só tem mesmo quem é Porque é o bonde do Chapadão que está preparado Roubou uma falca, a Kavazak e a BMW Mas se tentar com o nosso bonde, toma só O gradó que chegou de áudio, sapo de carola Era domingo, no Maraca o jogo deu empate Foi quando telefone toca pedindo Nós somos artistas da rua, puta que pariu Na minha mão seu carro vale Mas se diminuir meu preço, eu taco fogo Porque isso aqui é Chapadão e o bagulho é doido Bond dos 40 ladrão, é o bonde do Chapadão Sebra DJ É o bonde dos 40 ladrão, é o bonde do Chapadão É aniversário do batalhão Tá maluco, aí veio o toque da cadeia Convocando os irmãos pra invadir de bonde a favelados O padrão já deu o papo, que quer geral reunindo Mas só vai partir, os braços que são E na madruga o bonde passa, cada um portando Com a amizade, declararam, meteram, balaram Mas explodiram, caveirão, detonaram, acabiram e mataram O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto Faz o que tu pediu perdão, e o bonde não perdoou E tacou dentro do ladrão Boladão, pesadão, e se bater de frente Várias titânio no pente Nós desce pra pista pra fazer o assalto Mas tá... Mas se eu for de rolete, você senta esbolado perfume Mulher, ouro e poder Lutando o que se conquista Nós não precisa de crédito É, pula-coxa, é peça da Ocli Várias titânio é de time Vem cá de fora, que pensa É mole Nós planta humildade pra colher poder E a recompensa vem logo após Nós não somos fora da lei Toma, porra Pois nós é o certo pelo certo Não aceita boandia Não é qualquer um que chega Consideração sem Pra quem agir não Nova venda, mandado, o palco é reto Bota as peças Quantos amigos eu vi E mora assim Com o tempo de se despedir Nós fazemos E aí feijão, e aí 2D E aí Drodoc E aí stop, e aí novinho, e aí PEC E aí MP, e aí Marretinha, e aí da manga E aí capoeira, e aí cotonete Essa é a tropa do bacalhau É a tropa do chapadão, porra Bota o do fuzil pro alto, vai, vai, vai Por isso eu vou mandar Por isso eu vou mandar sim É, quer dizer, desde pequenininho Só menor volado É, não dá, não dá, não dá não Por isso É, até o fim Quer dizer, desde pequenininho Só 10 de bem, 10 de nove Preste atenção na paral É, não dá, não dá, não dá É, não dá, não dá, não dá